A Cachoeira A Cachoeira Eu vou mais para o filho Eu estou falando Que 2017 Foi meio complicado Pra ti tu sabe disso Frustrações Atrás de frustrações Mas Deus falou comigo Que esse mês de setembro Se você ver que 2017 de setembro Foi ruim Esse vai ser um mês Da vir à volta Na tua vida Na tua casa Eu estou dizendo Que tua dominação Vai cair por terra hoje Porque papai vai te levantar Porque você é a menina Para você orar os sólhos Que você vai ser Pra você ouviu Para você Porque você falou Eu vou ver A Eldora que é 0.16 Música Música